Dorme com esse barulho Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo chamando atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me ver passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Avisei a você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Desfilo, chamando a atenção Te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Amor vai ter que aceitar você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir nesse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir nesse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Jogo meu cabelo e não desço do salto Tô dando o meu show, faço a cidade Me dá um papo, faço o que quiser Felicidade é meu algo mais alto, mais alto Joga as mãos para o alto Colorindo a vida, elevando o nível Vale o que quiser, mas eu não borro meu rível Pode aceitar, somos o brilho do mundo com muito orgulho Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir nesse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Ah, ah,... Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir nesse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar É claro, vem nessa vez Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro, esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro, esse brilho é meu e ninguém vai tirar Nessa vida louca eu vou na contramão, jogando meu cabelo na sua direção Desfilo chamando atenção, te deixo sem noção, te faço delirar